Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou estar trazendo aqui conserto de placa-mãe e vou trazer aqui na minha bancada essa placa aqui, ó. Ela é um modelo... deixa eu tentar ver aqui o modelo dessa placa. Ela é GA8S661FXM-775, né? Processador 775, mas tá com Intel Pentium, o processador tá Intel Pentium 3.0. Naquela época, essa versão de 2005, era uma placa bem cara de se comprar e uma placa que tem um suporte até de Windows 7. Bom, enfim, quero fazer um reparo nessa placa, porque não sei se você tá observando aqui, eu tô vendo dois capacitores, um tá meio solto, né? E outro já tinha tirado aqui, arrancado, batido, alguma coisa assim. Bom, eu quero colocar esses capacitores aqui, esses dois, e depois nós tá ligando essa placa aí pra ver se ela volta e se ela dá vídeo, tá bom? Não vou mexer assim, né? Pra não danificar mais ainda o reparo da placa. Bom, o que eu tô observando aqui também é que a pessoa que usou também deve ter tirado aí, ó, colocou os dois parafusos. Vamos tirar três parafusos o reparo dessa placa. Vamos fazer o reparo dela e ver como vai ser o sucesso dessa placa, tá bom? Lembrando mais que meus vídeos aí, tem sido vídeos que, é, pegando uma placa-mãe e reparando ela, tá bom? Não quero pegar um vídeo e não der pra reparar a placa. Tem que ter o sucesso de reparo, tá bom? Então, pra que a pessoa possa ver aí que, pra tudo tem uma solução, né? É, tem casos que a gente não tem como, nem como, consertar uma placa-mãe, mas tem casos que dá pra nós fazer aí um... Salvar a sua placa aí, né? O capacitor estufado, né? Tensão dos 12 volts em curto, troca de memória, rebale, né? Bom, trocando a bateria, caso não tenha, é, não tem, não tá segurando informações da Bia, porque a tensão da bateria já se foi. E também usando o vídeo-onboard, caso aqui o on-board não funcione, coloca o off-board, né? E é isso daí, pessoal. A gente vai fazer com que sua placa aí volta a funcionar normalmente. Não existem casos difíceis, não que sejam difíceis, né? Caso sua placa estiver morta, pode tirar o chip de rede, sua placa volta a funcionar, o chip de áudio volta a funcionar, né? É, cada caso é um caso, né? Você pode pegar uma placa-mãe aqui, na bancada, um notebook, né? E ter efeitos simples, mas ter efeitos difíceis. Então, são, cada caso tem um caso, tá bom? E a gente vai tá aí solucionando problemas, trazendo os problemas que sejam solucionados em cada área em conserto de placa-mãe, tá bom? Vou dar um pause aqui. É a primeira vez que eu pego essa placa, eu não liguei ela ainda, não testei ela, nem sei como ela tá, tá bom? Mas é bom eu tá trocando esses capacitos aqui, e eu vou tá ligando ela, tá bom? Vou colocar a memória, vou ligar, colocar a fonte ATX, porque ela tem o P4, tá bom? Bom, enfim, vamos ver qual vai ser o sucesso. Usar minha placa de publicard, e vamos ver qual vai ser o reparo dessa placa, tá bom? Eu já volto aí, vou cortar o vídeo, porque eu vou fazer o reparo nela, e já já a gente tá amanhã de volta. Pessoal, voltando aqui, ó, tô com a placa já restaurada, eu troquei esse capacitor, né, que tava com defeito, e o outro que eu tirei, que tava quebrado aqui no fundo, eu tirei a lâmina do capacitor, as agulhas dela que prende, né, e já coloquei outro. Bom, e aí eu tirei também os parafusos que estavam presos, né, bom, vamos lá ver aqui o que deu agora aí, vou ligar a placa, tá bom? Vou ligar ela aqui, E vou apertar aqui o pau e irão, tá? Ó. A placa voltou a dar vídeo, tá vendo? A placa voltou a dar vídeo. E é isso aí, pessoal, mais uma placa reparada, tá bom? A gente aí vai fazendo tudo que a gente puder fazer, né, reparar as placas. E essa placa já tá consertada, só pra vender. Tá aí, ó, reparada a placa. Desliguei mesmo, pessoal. Bom, e é isso aí. Espero que você tenha curtido o vídeo, se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo aí, tá bom? Se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau.